Música Boa noite caros amigos, caros telespectadores estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e já nesse mês de junho, mês de junho maravilhoso com tantos santos, a gente não poderia deixar de falar nesse mês de uma devoção tão importante que a gente gosta tanto que é a devoção a Santo Antônio Santo Antônio de Pádua, o Santo Antônio de Lisboa a gente vai também, pode falar um pouco sobre isso então essa devoção é tão importante para nós quem que não gosta de falar dessas festas todas e principalmente de Santo Antônio então nós convidamos aqui o Frei Edilson Rocha que é pároco de uma paróquia importante aqui da Arquidiocese de Belém da paróquia de Santo Antônio de Lisboa que está aqui conosco nessa noite, nesta segunda Frei Edilson, obrigado por ter vindo seja bem-vindo pela primeira vez aqui ao Janela Aberta Obrigado, também a gente agradece pela oportunidade de estar aqui com você nesse programa Janelas Abertas e poder também levar a nossa festa de Santo Antônio ao conhecimento de todos os telespectadores da TV Nazaré que são muitos, por todo o Brasil então com alcance muito grande, com certeza então a gente agradece essa oportunidade de falar aqui nesse programa Professor Edilson, essa devoção a Santo Antônio ela é tão grande, o senhor atribui aqui que é famoso Santo Antônio, todo mundo do Santo Antônio quando chega às trezenas, às paróquias e quando termina a festividade de Santo Antônio às terças-feiras, continua com a trezena as trezenas de Santo Antônio a que o senhor atribui essa força de Santo Antônio a potência de Santo Antônio Olha, realmente Santo Antônio é um santo que, pelo que se sabe depois de Nossa Senhora depois da Virgem Maria é o santo mais popular do mundo não é do Brasil, mas do mundo é interessante, porque São Francisco de Assis que foi o mestre quer dizer, ele seguiu as pegadas de São Francisco São Francisco ainda vivo Santo Antônio se converteu conhecendo os mártires franciscanos do Marrocos que passaram por Portugal quando ele ainda era jovem, nem era frade ele era goxiniano então, Santo Antônio se sentiu atraído pela espiritualidade franciscana e se tornou frade e nós podemos depois ver isso porque ele nasceu em Lisboa é lisbonense e depois viveu a maior parte da sua vida no norte da Itália e morreu em Padua então está lá em Padua por isso também é Santo Antônio de Padua a gente já respondeu a pergunta então aí Santo Antônio realmente eu penso assim que podíamos pensar que com certeza os portugueses foram importantes para levar a devoção a Santo Antônio por todos os quadrantes do planeta porque no final do século desde o final do século XV os portugueses começaram a as suas conquistas do Império Lusitano que chegou contornou a África chegou a Índia até a China então depois aqui na América do Sul com o Brasil então penso que o trabalho dos portugueses foi muito importante para levar a devoção de Santo Antônio para toda a parte do mundo mas sobretudo aqui para nós aqui para o Brasil para a América do Sul no Brasil de modo especial Santo Antônio é um santo que é muito popular é muito popular se deve também a presença franciscana também com a vinda da colonização os franciscanos trouxeram muito essa devoção porque mesmo não sendo não está nem no script essa pergunta mas a a vinda dos franciscanos ao Brasil essa devoção só para você ter uma ideia por exemplo no Brasil no Brasil os franciscanos chegaram no primeiro vieram com o Pedro Álvaro de Cabral mas não ficaram aqui foram para seguiram viagem com o Pedro Álvaro de Cabral e só chegaram aqui mais tarde depois praticamente dos jesuítas que começaram a evangelização aqui lá pelos meados dos anos 30 do século XVI 1535 por aí depois os frades começaram a chegar na segunda metade do século XVI e por exemplo você tem o convento mais antigo do Brasil está em Olinda que foi inaugurado São Francisco é o convento São Francisco que foi inaugurado em 1585 com uma propriedade doada por uma pessoa que era uma senhora chamada Dona Rosa que era franciscana secular terceira franciscana mas se você vê por exemplo no centro do Recife existe um convento antiquíssimo do período colonial bonito naquele estilo português das construções do século XVI que é um dos mais antigos do Brasil e ali tem a devoção a Santo Antônio muito antiga no Rio de Janeiro que foi logo depois no início do século XVII nós temos ali bem no Largo da Carioca o Convento Santo Antônio que é um monumento inclusive do patrimônio histórico nacional e tem lá uma igrejinha de Santo Antônio e tem muita devoção a Santo Antônio no Rio de Janeiro se você vai ali no dia de terça-feira você tem multidões de pessoas que vão se revezando chegando e pelo Brasil todo você tem inclusive tem muitas paróquias de Santo Antônio que não são se já foram há um tempo mas hoje não são mais cuidadas pelos franciscanos então a devoção a Santo Antônio realmente com certeza tem também esse componente da presença franciscana que levou a devoção mas é um pouco estranho que São Francisco de Assis por exemplo não é mais popular do que São Santo Antônio embora que São Francisco seja um santo que é muito admirado até fora do âmbito católico é um âmbito religioso ele é um santo que extrapola as fronteiras do catolicismo um santo ecumênico só para você ter uma ideia existem franciscanos que são protestantes uma inspiração franciscanos nas igrejas históricas pessoas que admiram São Francisco e fazem parte do movimento franciscano fora do âmbito da igreja católica então São Francisco que é um santo muito popular com certeza mas ele não chega à popularidade de Santo Antônio de jeito nenhum Santo Antônio realmente é um santo muito popular no Brasil inclusive Santo Antônio ganhou uma patente militar você sabia disso? não, não sabia Santo Antônio tinha uma patente no exército brasileiro e qual era a patente? eu acho que ele era capitão e ele inclusive ganhava um soldo um salário recebia um salário então é um santo realmente muito muito amado muito popular talvez também existe um outro aspecto um outro componente da devoção a Santo Antônio que são as particularidades da devoção por exemplo ele é considerado como santo casamenteiro então ele mexe muito com esse aspecto afetivo agora por que esse casamento é porque existe existe algumas situações mas a mais famosa é aquele milagre o milagre da moça que era pobre que era nobre mas era pobre e que tinha parece que era em Nápoles essa história se passa em Nápoles uma moça nobre mas pobre que não tinha como não tinha um dote para o casamento que tinha que ter uma quantia tinha que ter uma quantia e dinheiro para dar e ela não tinha esse dote e a mãe dela sugeriu eu vou contar aqui um pouco que me vem na memória que a mãe dela sugeriu que ela se prostituísse para ganhar dinheiro para juntar o dote para casar para poder casar e essa moça ficou muito aflita uma pessoa honesta honrada ela ficou muito triste e foi à igreja uma igreja de Santo Antônio em Nápoles pelo que eu sei porque me lembro e ela ficou diante da imagem de Santo Antônio rezando e pediu para Santo Antônio que ele ajudasse a resolver essa situação honestamente sem perder a sua dignidade a sua honra e conta a história assim resumindo que ela de repente viu um bilhete na imagem de Santo Antônio não sei bem onde nos pés de Santo Antônio ela pegou o bilhete e estava escrito no bilhete vá a tal comerciante deu o endereço do comerciante e diga para ele lhe dar o peso desse bilhete em moedas de prata aí a moça pegou o bilhete e foi aquele tal comerciante e quando chegou no comércio dele e mostrou o bilhete o comerciante riu riu mas como que esse bilhete vai pesar o peso nenhuma moeda como uma moeda já o bilhete vai ser mas tudo bem vamos experimentar aí começou a colocar moedas de prata no prato da balança o bilhete no prato quando ele colocou o bilhete o prato pendeu aí ele começou a colocar colocar e quando chegou a quantia de quatrocentas e não sei quantas moedas não lembro exatamente agora de prata que era exatamente o valor do do dote aí a balança se equilibrou as moedas levantaram o peso do bilhete aí então assim a moça conseguiu ele deu as moedas para a moça com certeza e lembrou que ele tinha feito uma promessa com Santo Antônio e nunca tinha cumprido foi a forma de Santo Antônio receber o pagamento da promessa do homem dando para uma outra pessoa a chance de resolver seu problema com honestidade então essa é uma história das mais famosas para justificar essa essa fama de Santo Casamenteiro mas existem outras histórias por exemplo de pessoas que estavam em crise conjugal de mulheres que eram maltratadas pelo esposo e recorreram Santo Antônio e Santo Antônio ajudou a converter o esposo então existem outras outras histórias que ligam Santo Antônio a vida conjugal ao matrimônio então esse é um tipo de coisa que é muito popular você quando você eu por exemplo eu vejo normalmente eu vou ver as mensagens que as pessoas deixam nos pés de Santo Antônio na capela aqui na praça de Botes da Campos e eu vejo eu leio os bilhetes que as pessoas mandam para Santo Antônio a gente guarda para não ser jogado no lixo eu guardo todos eu vou guardando todos e aí então são problemas matrimoniais? muitas maioria deles são pessoas que estão pedindo que Santo Antônio ajude a reconquistar um amor que perdeu um namorado conseguir um bom casamento então a maioria dos pedidos a Santo Antônio são de ordem afetiva pedindo um amor pedindo uma pessoa um homem bom para casar e assim por diante normalmente é assim no imaginário ainda na sua experiência isso é uma coisa mas na realidade se você ver eu vi uma análise de um especialista nessa parte de religião popular de devoções acho que é Eduardo Ronert o nome dele ele fez uma análise que as pessoas manifestam três tipos de necessidades diante do Santo a sua devoção são necessidades relacionadas ao amor ao afeto ao casamento etc à família necessidades relacionadas à saúde à saúde e ao trabalho então você tem muita gente que pede um emprego pede que alguém pague uma dívida que está ali devendo e realmente é isso que a gente vê nos pedidos que as pessoas fazem em Santo Antônio como eu digo eu sempre guardo eu vou guardando para não jogar fora a gente guarda esses bilhetes quem sabe até um dia a gente coloca em algum lugar para as pessoas mesmas verem e avaliarem se conseguiram a graça que pediam através da devoção de Santo Antônio mas tem gente que agradece também tem gente que deixa lá nós temos uma embaixo da imagem de Santo Antônio que tem logo na entrada da capela e hoje eu vi que foi uma doação da mesma família que doou o Santo Antônio de bronze que está na entrada na frente doaram também o Santo Antônio que está na torre da igreja logo na entrada e ali tem um cofrezinho onde as pessoas colocam suas doações para o pão de Santo Antônio e junto muitas vezes colocam o bilhetinho colocam o dinheiro e o bilhetinho muitas vezes o bilhetinho é agradecendo para Santo Antônio agradecendo por um emprego agradecendo por alguém ter recuperado a saúde na família agradecendo por ter conseguido um amor é isso que ele perguntava acharam o amor pelo menos tem muitos casos tem muitos casos de pessoas que agradecem então são essas três dimensões da vida que são manifestadas justamente que é o amor a saúde e o pão o trabalho etc muito bem temos muita coisa para conversar ainda aqui com o nosso simpático Frei Edilson Rocha que é paroco da paróquia de Santo Antônio de Lisboa aqui de Batista Campo que é o pão de Santo Antônio a evolução o crescimento da paróquia você já ouviu falar do centrão da paróquia lá da Fernanda Guilhom que está crescendo a festividade que estão no meio da festividade de Santo Antônio o que isso tem a ver mas eu queria deixar assim uma pergunta para ele pensar antes do nosso apoio cultural Santo Antônio no dia de hoje São Francisco falava o meu teólogo o meu professor o que o Santo Santo Antônio tem para nos dizer nos dias de hoje a atualidade de Santo Antônio não sai daí a gente vai para o nosso apoio cultural e volta daqui a pouco tá bom TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje falando da devoção ao nosso querido Santo Antônio todo mundo já fez um pedido duvido aquele católico que nunca tenha feito um pedido a Santo Antônio Santo Antônio é o santo de coração de todo mundo como a gente não pode não ter nunca feito um pedido a Santo Antônio nós estamos recebendo aqui o nosso Frei Edilson Rocha que é pároco de uma paróquia de Santo Antônio de Lisboa é uma paróquia já conhecida muito frequentada aqui em Belém que está no meio da festividade da sua festividade e eu deixei aqui uma pergunta ao Frei Edilson sobre a atualidade de Santo Antônio Santo Antônio São Francisco falava o meu teólogo o meu professor ele tinha por ele e autorizou o autorizou a precar não é isso? a gente tem esse escrito de São Francisco na realidade Santo Antônio ele era um homem muito humilde um homem de uma inteligência brilhante assim uma memória fabulosa ele é conhecido por saber de cor se não era toda a Sagrada Escritura mas era uma grande parte da Bíblia da Sagrada Escritura ele sabia de cor até o ponto de se dizer que se perdesse se se perdesse a Bíblia ele podia reescrevê-la pode ser um exagero mas só para dizer que era um homem de uma memória extraordinária que podia lembrar assim de memória trechos grandes da Sagrada Escritura nas suas pregações um grande pregador Santo Antônio é um desses pregadores que deixou uma um patrimônio muito grande de sermões você pode ver hoje até inclusive no Youtube você encontra famosos como a Maria Betânia declamando sermões do Antônio Vieira mas se referindo a sermões de Santo Antônio Santo Antônio por exemplo para pregação aos peixes então Santo Antônio é um homem realmente é um grande teólogo ele era formado em doutor doutor da igreja conhecido como doutor evangélico pelo fato de ter sido um grande pregador do evangelho e como eu dizia ele era um homem muito humilde tinha uma erudita uma grande formação intelectual teológica bíblica mas ele vivia no anonimato de um convento e a revelação dele como pregador foi uma coisa assim um pouco fortuita uma conta a história da da história da vida de Santo Antônio que havia uma ordenação de alguém onde ele morava ele estava no convento e na cozinha inclusive e faltou o alguém que ia fazer a pregação então Santo Antônio foi chamado e ele aceitou o desafio e a partir daí revelou a sua grande capacidade de oratória de pregação e nunca mais fez outra coisa a não ser pregar e se tornou um grande pregador do evangelho então é um homem de fato assim muito importante não foi por acaso que São Francisco permitiu a ele ensinar teologia aos frades com aquela com aquela é é aquela ressalva de olha contanto que não se perca o espírito de oração e devoção de oração e devoção porque São Francisco sabia que os estudos teológicos podiam facilmente levar ao orgulho né assim a a pessoa se engrandecer a perder a sua simplicidade sua humildade então por isso fez essa advertência a Santo Antônio não tanto para ele mas para os frades que quisessem estudar a teologia mas eu digo assim a atualidade de Santo Antônio Santo Antônio continua muito atual por todos os os temas que ele tratou nas suas pregações foi uma pessoa assim que é se você olhar os sermões você tem um leque de de temas né desde a justiça social é combate à injustiça defesa dos direitos das pessoas fracasas né pobres até outros temas mais complicados né da da teologia então e uma coisa assim muito muito própria da espiritualidade franciscana é a alegria né o humor então Santo Antônio é uma pessoa que até os os milagres que ele faz que são narrados na na sua biografia tem uma certa graça né como por exemplo a história do da da mula né que adorou o Santíssimo né em Rimini Rimini né no norte da Itália é essa história aí né que tinha lá um líder é herege naquela época era a heresia mais popular no norte da Itália no sul da França era o catarismo né que era uma forma de neomaniqueísmo né que é acabava colocando em dúvida muitas coisas e um fermento que é diminava né os alicerces da fé católica da fé cristã mesmo então uma das coisas que eles contestavam era a possibilidade da presença real de Cristo na Eucaristia né num pedacinho de pão insignificante né e ridicularizavam isso né então Santo Antônio tem aquela história famosa do milagre que ele fez a aposta com o herege que o herege propôs a Santo Antônio olha vou deixar minha mula ficar três dias sem comer e nós vamos colocar diante dela um monte de feno e você traz a sua 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 o seu seu santíssimo vamos ver quem é que a minha mula vai reverenciar se ela não vai logo comer o capim né e aí conta a história que se reuniram na praça todo o povo né naquela expectativa e Santo Antônio o o o homem trouxe a sua o seu animal trouxe o feno e Santo Antônio trouxe o santíssimo a eucaristia e colocaram então o feno diante do animal e pra surpresa de todos a mula ao invés de comer o feno logo foi diante do Santo Antônio com o santíssimo e dobrou as patas né dianteiras como se estivesse ajoelhada adorando o santíssimo é uma história né que se conta mas que tem um certo uma certa graça né assim uma certa e eu queria falar isso aqui justamente pra lembrar né que o que se fala hoje assim já muito na linha do Papa Francisco que também se inspira na na espiritualidade franciscana daí o seu nome daí o próprio documento que ele escreveu sobre a questão ambiental né a defesa do do planeta né é a Laudato Si né que é uma forma italiana arcaica né que era é o título do cântico de São Francisco Cântico das Criaturas né Cântico das Criaturas então o aí depois veio depois do sínodo sobre a palavra veio a exaltação apostólica a alegria do evangelho né então o Papa insiste muito nessa questão de levar a mensagem do evangelho com alegria né uma uma mensagem alegre porque as vezes pode parecer que o cristianismo né o catolicismo sejam tristes né quer dizer não leve realmente não tem o entusiasmo né aquela aquela força é e Santo Antônio como São Francisco também é apesar que alguém pode pensar que São Francisco é um santo triste mas ele não é é daí o Cântico das Criaturas né que ele compôs é nos últimos anos de vida é e Santo Antônio tem esse componente também da alegria franciscana né da alegria franciscana então mas o a sua atualidade está não só nos temas que ele é que ele usa que ele destaca nas suas pregações nos seus sermões é como também na é nesse aspecto né de levar o evangelho de ir ao encontro né dos outros então é o trabalho dos franciscanos como dos dominicanos também foi fundamental naquela época no início do século XIII é quando a igreja católica andava numa crise muito séria né e é precisava se afirmar também precisava de uma reforma já precisava já precisava de uma reforma a pregação era precária né então a aí surgem os pregadores dominicanos né surgem os franciscanos que que vão ser uma grande força na igreja é é são movimentos de reforma com certeza e que vão ao encontro também de algumas necessidades porque naquela época é havia um espírito muito belicoso né nós estávamos no meio das cruzadas são francisco e santo antônio estão situados entre entre a terceira a quarta e a quinta cruzadas né inclusive são francisco acompanhou é essa a quinta cruzada por exemplo né a quarta cruzada foi um foi um foi um um grande uma grande desgraça porque afetou a relação é entre os católicos os cristãos do ocidente e os cristãos do oriente né com o sacre de constantinopla em 1204 foi vergonhoso e são francisco via essa realidade né e santo antônio também então eles começaram a um novo tipo de pregação ir ao encontro dos hereges daqueles que estavam afastados daqueles que estavam que contestavam a igreja é não com as armas não com a violência não com a cruzada mas com a pregação né isso foi muito importante penso que hoje isso é muito atual nós vivemos num momento muito difícil na humanidade né que você tem muita intolerância hoje né muitos fundamentalismos né que são violentos o fundamentalismo normalmente leva a violência leva o desrespeito ao outro a alteridade é então você vê hoje é muitos atentados muito muito terror feito em nome da religião né uma intolerância impressionante que revela assim uma deterioração da humanidade das relações humanas né e a gente vê como é atual né a preocupação deles para o dia de hoje exatamente ir ao encontro do outro é como e com inteligência né porque na verdade a inteligência ela não vai de encontro né a fé vai ao encontro na verdade da fé você pode pensar raciocinar e ser na verdade um grande estúdio e Santo Antônio tinha o exemplo de São Francisco porque justamente na Quinta Cruzada São Francisco fez um gesto ousado né de pacificação né ele foi à Terra Santa foi ao Oriente Médio chegou até o Egito né e ele chegou a ter um encontro pessoal com o o supremo comandante do 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 Islã né que era o sultão né do Egito que comandava o outro lado da batalha né que eram os muçulmanos e São Francisco chegou a ser recebido pelo sultão né dialogou com ele tentou convertê-lo né mas o sultão muito respeitosamente é não não aceitou a pregação de São Francisco no sentido de se converter ao ao catolicismo mas ele assegurou que São Francisco voltasse protegido sem sofrer nenhuma consequência né então o diálogo aí você tem uma coisa muito atual né que é a necessidade de diálogo do respeito ao outro em todos os aspectos sobretudo no aspecto religioso né você vê hoje infelizmente aqui no Brasil né muita intolerância pessoas sendo apedrejadas por causa até crianças né casos de crianças que foi apedrejada né porque porque está professando outra fé um outro credo religioso de outro tipo né de outro então você vê até que ponto né a intolerância né a falta de respeito pelo outro então nesse sentido a a espiritualidade franciscana e Santo Antônio no meio dessa espiritualidade eles nos dão assim uma uma lição uma lição para hoje naquela época foi o que eles fizeram foi muito importante ir ao encontro do outro do diferente com o diálogo com a pregação do evangelho convertendo muita gente inclusive chefes né dos hereges no caso dos cátaros né e foi uma forma de de converter as pessoas com a pregação não com a com a violência não com a intolerância isso é muito atual né é verdade queria aqui passar um site para você conhecer um pouco mais a paróquia de São Antônio de Lisboa www.salbelém.org o telefone também é 3222-0097 estou colocando aqui para você lá embaixo 3222-0097 3215-7004 são telefones que eu vou repetir mais uma vez e há um site www.salbelém.org que há muitas informações sobre a paróquia eu queria mostrar aqui o folder da da festividade olha aqui para a câmara aberta aqui olha lá olha lá esse folder aqui da daqui da festividade que é a festividade que está ocorrendo estamos aqui no meio da festividade de Santo Antônio geralmente começa geralmente começa dia 1º aqui dia 1º a 13 de junho Santo Antônio de Lisboa e embaixo há sempre uma viver aqui Santo Antônio as virtudes marianas Frei como é planejar uma trezena de Santo Antônio uma festividade sentar pensar eu sei que é toda uma equipe e grande mas como é que é sentar e pensar uma festividade é um projeto na verdade uma festividade como é que foi para esse ano a festividade ela tem duas grandes dimensões que é a dimensão religiosa evangelizadora toda a parte da litúrgica das trezenas nós nos preocupamos sempre de ter um tema que está em comunhão com a igreja com a arquidiocese com a igreja no Brasil então esse ano é o tema mariano que nós estamos no ano mariano todo mundo sabe que ou pelo menos os católicos que é o ano tricentenário do encontro de Nossa Senhora Aparecida que também coincide com o primeiro centenário de Nossa Senhora de Fátima então é um ano mariano por excelência então a gente em comunhão com a igreja nós escolhemos um tema esse tema é escolhido junto com a diretoria da festa a outra a outra dimensão que é a dimensão social da festa que está muito ligada as duas são muito integradas às vezes superando alguma dificuldade mas a gente consegue integrar e nós definimos o tema viver com Santo Antônio as virtudes marianas o que nos inspirou foi uma oração de Santo Antônio a Virgem Maria a Mãe de Deus Santo Antônio tem algumas orações dirigidas da Nossa Senhora e uma delas numa delas ele ele pede que nós sejamos enriquecidos com as pérolas das virtudes lembrando de Nossa Senhora como alguém que tem todas as virtudes você consegue lembrar de cabeça rapidinho essa oração? ah não é longa é um pouco longa eu não decorei mas ela foi a inspiradora tanto do tema viver com viver com viver com Santo Antônio viver com Santo Antônio as virtudes marianas e depois o lema que foi que nos pede a Nossa Senhora que nos dê a graça celeste através dela nós consigamos a graça celeste são parte da oração essa oração inclusive a imagem que está aí com Nossa Senhora Santo Antônio e Menino Jesus essa imagem inclusive é da Catedral da Sé de Belém é uma pintura que tem na Catedral da Sé então nós planejamos toda essa parte religiosa e a parte social só para dizer que esse trabalho é muito grande realmente a diretoria da festa esse ano nós temos como nos outros anos temos muita gente trabalhando na festa na coordenação da festa começam a trabalhar normalmente desde o início do ano às vezes já de dezembro começa em dezembro porque tem muitos aspectos a serem organizados tem muitas licenças a serem pedidas para os órgãos públicos tem toda a parte de procura do apoio de patrocínio o apoio cultural que a gente precisa todos os anos para organizar a festa então que demanda muito recurso já antes da festa acontecer então é um trabalho realmente muito grande e aqui até aproveito para agradecer os nossos irmãos da paróquia que se dedicam esse ano está sob a coordenação do Evaldo Júnior e de Rai eles estão na coordenação geral com várias equipes trabalhando então a gente agradece a dedicação porque olha realmente as pessoas deixam seus afazeres para cuidar da festa e é uma dedicação realmente total sabe é admirável muito trabalho muito empenho cansaço cansaço mas a gente sente por exemplo depois dessa canseira toda no final as pessoas se sentem gratificadas porque sobretudo nós valorizamos muito aquele não apenas o resultado material que a gente consegue com os arraiais mas a confraternização o estar juntos trabalhar juntos isso sempre implica momentos de tensão também um pouco às vezes de cansaço mas no final a gente cresce todo mundo cresce e fica e depois se sente gratificado com certeza durante a festividade está sendo pensado por exemplo pregações mas daqui a pouco depois do apoio cultural a gente conversa um pouco melhor no último bloco vamos entrar diretamente na festividade vamos depois repetir os números e conversar um pouco sobre a paróquia os avanços da paróquia não sai daí TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua pela nossa TV Nazaré hoje falando da devoção a Santo Antônio o nosso santo teólogo santo casamenteiro um santo maravilhoso que é conhecido pelo mundo inteiro estamos recebendo aqui o nosso Frei que já está falando diretamente sobre a sua programação já mostrei aqui mostrando de novo o folder da festividade e você pode conhecer todo mundo conhece a paróquia de Santo Antônio de Lisboa aqui a famosa igreja que fica localizada na Praça Batista Campos olha aqui ok viver com Santo Antônio as virtudes marianas não é isso Frei? é isso essa imagem que o senhor diz que está lá na catedral a gente passa e nem se apercebe que imagem bonita muito bonita todo mundo está gostando muito muito bonita essa imagem olha lá muito solene e assim claro a festividade sempre começa eu estou vendo aqui que há sempre missas desde 6 horas 6 e 30 a nossa programação 12 horas 17 horas 19 horas enfim há sempre muitas missas foi pensado assim mesmo? não é o nosso costume pelo menos desde que eu cheguei aqui faz 6 anos na Trezena de Santo Antônio nós oferecemos 5 oportunidades durante a semana de celebrações com a Trezena que é 6 e meia da manhã na capela aqui na Tamóios na Praça Batista Campos meio dia 17 horas e 19 horas certo e lá no Centrão já celebrando provisoriamente diga onde é o Centrão o Centrão o Centrão fica na esquina da Doutor Moraes com a São Miguel e a nossa igreja nova que está em construção ela fica de frente para Fernando Guilhom inclusive as pessoas podem entrar pela Fernando Guilhom também tem portões abertos lá o Arraial esse ano vai ser na frente da igreja nova pela Fernando Guilhom da Fernando Guilhom é uma igreja belíssima a gente passa por lá até perguntei para ele era de você é é a igreja lá é o centro geográfico da paróquia e vai ser o centro pastoral da paróquia então aí nós temos missas lá também às 19 horas todos os dias então são cinco celebrações diárias com a trezena durante a semana de segunda a sexta e no sábado e domingo nós temos as celebrações normais no final de semana é mas claro que também todas as celebrações tem a trezena sábado seis e meia meio dia dezessete e dezenove horas e domingo nós temos celebrações no centrão às seis e meia da manhã às nove e meia da manhã às dezoito e trinta e na capela oito onze dezessete dezoito e trinta e vinte horas então todos esses horários durante o tempo da festa nós temos as trezenas vamos ter eu estou vendo missas meio dia meio dia durante a semana durante a semana durante a trezena durante a trezena só durante a trezena e agora é interessante eu faço entrevistas já há muitos anos e várias festividades a gente tem um costume e estas missas ao meio dia tem dado certo muita gente muita gente é muita gente muita gente porque as pessoas aproveitam o intervalo do almoço quando sai do trabalho então muita gente sai do trabalho vai à missa e depois volta ao trabalho então é uma é uma celebração que você que pegou é deu certo essa missa de meio dia impressionante muita gente vem é tem uma participação muito boa é então você perguntou sobre pregadores as pregações realmente é nós temos as pregações sobre as virtudes de Nossa Senhora cada dia nós vamos ter uma um tema é relacionado a uma virtude de Nossa Senhora é uma virtude de Maria né e aí os pregadores somos nós mesmos os frades nós estamos nós temos distribuíram assim é nós temos uma uma equipe nós vamos estar aí seremos uns cinco frades né pra dos quais eu sou o mais velho né dos que vão presidir nós temos mais antigos é os outros são mais jovens do que eu todos eles e temos também o também temos o padre o Albert que é o o Capelão Militar que está conosco e também participa e ajuda então nós mesmos fazemos as pregações e seria difícil ter um pregador pra pregar tantas tantas vezes no seu dia né então é nós nos preparamos e nós mesmos fazemos as pregações esse é nosso nosso costume né que bom e a e as pessoas assim se acostumam com essa tradição né é algo que já se espera inclusive inclusive nós temos na já seis cinco anos seis anos a transmissão pela TV Nazaré a TV Nazaré quer dizer a TV Nazaré você já deve ter acompanhado hoje já está fazendo a transmissão às 17 horas 17 horas é 17 horas a transmissão agora você acompanhou você já sabe que a gente está fazendo a transmissão eu queria que o senhor falasse né já estamos no último bloco que campanha é essa sim vamos concluir explique para nós pelo amor de Deus a campanha sim vamos concluir que está sendo lançada que foi lançada no dia 1º de junho nas trezenas é uma campanha para concluir a construção da igreja porque a igreja já está se calcula 60% pronta então tem muitos projetos ainda para serem implementados piso bancos móveis forro climatização sonorização o projeto de combate a incêndio tudo isso são projetos que ainda precisam ser implantados e nós vamos precisar de um volume grande de recursos para terminar então agora começamos com a assessoria do Instituto Brasileiro de Marketing Católico cujo presidente é o Dom Oranir Tempesta ah Dom Oranir nosso cardeal então e o vice-presidente é o senhor Antônio Miguel Caterfilho inclusive ele está esteve conosco no dia 31 semana passada dia 31 fazendo uma palestra e no dia 1º também e no lançamento da campanha essa campanha sim vamos concluir ela tem a finalidade de de conseguir que o maior número possível de pessoas de benfeitores nos ajudem dando um metro quadrado para a conclusão nós calculamos que nós precisamos 4 mil metros quadrados a 1.500 reais cada metro que podem ser dados de uma vez de duas vezes de cinco até de 30 vezes várias pessoas podem se juntar para dar um metro quadrado então as pessoas já podem se inscrever inclusive pelo site da paróquia já é possível se inscrever se cadastrar para se tornar um um bem feitor e tem um um detalhe importante é que cada pessoa que der um metro quadrado nessa campanha no final da sua doação completando um metro quadrado vai ganhar vai receber solenemente uma imagem de Santo Antônio de Lisboa em madeira com uma relíquia de Santo Antônio na base então todos os nossos benfeitores vão receber uma imagem de Santo Antônio já daqui a pouco já teremos as primeiras chegando por aqui uma imagem muito bonita em madeira que será uma forma também de nós agradecermos para cada pessoa que doar um metro quadrado então todos os devotos de Santo Antônio são convidados os amigos de Santo Antônio a fazer parte conosco dessa campanha sim vamos concluir essa é a nossa essa é a nossa 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 meta e nossa nosso objetivo é de terminar a igreja em 2019 e inaugurá-la até a festa de 2020 quando a igreja vai celebrar a paróquia vai celebrar os 50 anos da sua fundação 50 anos da fundação tem uma coisa foi uma paróquia que cresceu solenemente na realidade ela fazia parte da trindade inicialmente a capela fazia parte da trindade então em 1900 a capela foi construída em 1959 a capela primitiva depois ela foi restaurada em 2000 no ano 2000 e e a paróquia foi erigida pelo Dom Alberto Ramos em 1969 no dia do aniversário dele no dia do aniversário do arcebispo ele erigiu a paróquia de Santo Antônio de Lisboa então ela vai completar 50 anos em 2019 então nós vamos programar um ano jubilar para inaugurar a igreja vai ser uma das atividades vai ser a inauguração da igreja se Deus quiser no final desse ano jubilar com certeza temos que colaborar você colabora e vamos dar de novo o site para que você possa entrar dúvidas conhecer ali também tem os telefones outras coisas www.salbelém santoantônio de Lisboa belém.org telefones para você também ligar conversar pedir explicações 3222-0097 3222-0097 3215-7004 3215-7004 são todos os canais de comunicação que você pode ligar conversar perguntar se unir e dizer vamos ajudar esta paróquia que é muito importante para a arquidiocese de Belém e também para a evangelização porque lá nessa paróquia de Santo Antônio de Mestre que vai ser construída que está crescendo que está em 2019 vai ser inaugurada eu brinquei antes de começar o programa que vai ser um complexo não é só a paróquia é um complexo é um centro não é isso? vai ser muito importante e tudo que é para a evangelização com certeza nossa finalidade é levar a salvação é um espaço que vai ser dedicado totalmente ao anúncio da salvação o evangelho que traz a salvação e que vai fazer o bem não só para a nossa população da paróquia mas para todas as pessoas que que se forem tocadas pelo pelo exemplo de Santo Antônio de Lisboa Fredilson e no dia 13 qual é a programação do dia 13? dia 13 dia 13 eu gostaria primeiro de lembrar que nós vamos ter a raial na praça Batista Campos aliás começou no dia 1º dia 1º de junho e até o dia 5 na praça Batista Campos que fica mesmo lá na frente é na frente na rua dos Tamóios e no final da festa nos dias 9 até 13 vamos ter a raial na frente da igreja nova com entrada pela Fernando Guilhom as pessoas podem entrar pela Fernando Guilhom lá nós vamos ter as tendas vamos ter toda a parte do arraial e podem entrar também pela São Miguel pela São Miguel tem a entrada estacionamento então convidamos inclusive toda todos os devotos de Santo Antônio a cidade de Belém para participarem conosco na nossa festa dia 13 então vai começar vamos ter as trezenas normais 6h30 da manhã meio dia 17h na capela na rua dos Tamóios e depois da missa das 17h a procissão com Santo Antônio vai sair na direção da igreja matriz e nós vamos então celebrar o encerramento da festa na igreja matriz às 19h dia 13 de junho se Deus quiser quem vai presidir vai ser bispo não somos nós mesmos o Dom Irineu Dom Irineu vai estar conosco no dia 12 ao meio dia dia 12 ao meio dia é porque a agenda dos nossos bispos eles tem muitos compromissos geralmente se a dos namorados é alguma missa especial vai haver vai haver não nós vamos nós vamos ter um casamento especial no dia 10 dia 10 de junho vamos ter um casamento especial temos 15 casais que vão casar no sábado dia 15 dia 10 desculpe dia 10 de junho a paróquia tem capelas também que ela é nós temos nós temos quatro centros comunitários que tem capelas que é São José Operário Nossa Senhora das Graças São Lourenço e Bom Jesus estão todas envolvidas e temos três comunidades que não tem capelas mas são comunidades da paróquia que é Nossa Senhora de Fátima no entorno da Praça Batista Campos e o Núcleo de Fé Santa Clara e São Benedito que são comunidades da área da paróquia que não tem tem as pessoas tem a igreja viva de gente mas não tem capelas certo ao todo são oito são oito comunidades que nós temos na paróquia é todo mundo envolvido todo mundo envolvido todas as comunidades envolvidas inclusive nós tivemos no dia 27 de maio o jantar Luso Brasileiro que é um jantar tradicional da paróquia com a participação de todas as comunidades e uma grande participação de pessoas que adquiriram as nossas cartelas e prestigiaram o nosso jantar nós tivemos o nosso centrão lotado cheio de gente graças a Deus muita gente participou muito bem organizado inclusive muito elogiado por quem participou então isso com o envolvimento de todas as comunidades esse é o mérito da diretoria da festa que tem essa capacidade de envolver todas as comunidades todas as pessoas que se extrapola o território geográfico da paróquia está certo Edilson muito obrigado pela sua participação fico muito agradecido por você ter vindo aqui sucesso obrigado o trabalho obrigado felicitações por tudo que a paróquia tem feito e a gente quer ver essa igreja crescer esse complexo de evangelização se realizar e estamos aqui com a janela aberta já está se realizando se realizar plenamente do que eu estou falando concluir todo o projeto o projeto se realizar e aqui nós estamos sempre com o nosso programa aberto obrigado o que o senhor precisar a gente está aqui 30 segundos para as suas considerações finais eu quero agradecer primeiro a TV Nazaré a Fundação Nazaré de Comunicação que tem sempre dado muito apoio para nós tem sido parceira de verdade nas nossas festividades como é das paróquias todas da arquidiocese com certeza esse é um instrumento de evangelização muito poderoso que a igreja tem graças a Deus e que nós devemos apoiar inclusive aproveito convidar mais pessoas para se associarem para serem benfeitores da Fundação Nazaré estamos numa campanha em todas as paróquias para conseguir mais pessoas para ajudar a nossa Fundação Nazaré de Comunicação que é a rádio o jornal e a TV inclusive com uma qualidade excelente então quero agradecer a Fundação Nazaré a TV Nazaré por esse trabalho belíssimo que é realizado e também na nossa trezena todos os anos é uma forma de nos integrarmos também na família da Fundação Nazaré Nazaré agradecer a você que nos convidou para esse momento nas janelas abertas janela aberta e também quero agradecer de coração a todos os nossos a nossa coordenação da festa diretoria da festa que tem trabalhado incansavelmente com certeza enfrentando muitos desafios muitas dificuldades muito cansaço mas é uma é um compromisso assim de a gente ver que as pessoas estão comprometidas realmente com a evangelização e isso faz a gente sentir uma assim alegria muito grande né então eu quero agradecer de coração a toda a diretoria da nossa festa na pessoa do Evaldo Júnior e a Rai que estão à frente junto com todos os outros a todas as equipes que estão trabalhando muito trabalhando bem né e dando o melhor de si para que a nossa festa seja um sucesso né então a gente agradece a Deus que nos dá a oportunidade de estarmos aqui mais um ano para celebrar essa festa como um momento ímpar de evangelização a luz da sobretudo da pessoa de Nossa Senhora nesse ano Mariano Maria toda de Deus né tão humana tão próxima de nós nos mostrando Jesus com as suas virtudes e Santo Antônio né que esse grande santo que motiva toda essa festa que movimenta toda toda essa essa festa de Santo Antônio e tantas paróquias que celebram nesse mês de junho a trezena então a gente agradece de coração muito obrigado mais uma vez pela sua participação eu agradeço a você que nos acompanhou no programa de hoje continue acompanhando não é tudo às 5 horas a trezena de Santo Antônio e a festividade até a próxima segunda-feira e mais um janeiro aberto até lá tchau tchau